Balança comercial registra saldo positivo de 10 bilhões de dólares no ano. Valor mostra que Brasil exporta mais do que importa. E mais, direito garantido. Cadastro do trabalhador doméstico pode ser feito a partir de hoje e pelo portal e-social, empregador vai poder reunir os benefícios que vão ser pagos em um único boleto. Veja também, em 40 anos, Sistema Nacional de Emprego Cine atende mais de 100 milhões de brasileiros. E ainda nesta edição. Brasil de todas as telas. Mais de 290 novas salas de cinema pelo país e 300 filmes produzidos desde 2014. Tudo com recursos do Ministério da Cultura. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de hoje, o empregador doméstico deve cadastrar o empregado no e-social Cadastro do Empregado Doméstico. É um sistema na internet que vai permitir que o empregador pague em uma só guia todos os débitos relacionados ao funcionário. A ideia do e-social é garantir os direitos trabalhistas. Para realizar o cadastramento, que é obrigatório, o patrão deve acessar o site www.esocial.gov.br e preencher dados dele e do empregado. No caso do funcionário, deverão ser fornecidas informações como número do CPF, data de nascimento, número da carteira profissional e data de admissão no emprego. Do empregador serão exigidos os seguintes dados. CPF, data de nascimento, recibo de entrega das duas últimas declarações do imposto de renda ou número do título de eleitor para quem não foi obrigado a declarar. O empregador que já tem certificado digital poderá utilizá-lo no acesso ao novo portal. Para os demais, após o preenchimento do cadastro, será gerado um código de acesso. A guia única gerada pelo novo sistema, relativa a outubro, terá vencimento em 6 de novembro. E nas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff destacou o direito ao FGTS garantido a partir de hoje aos empregados domésticos. O FGTS faz parte dos benefícios concedidos após a regulamentação da chamada PEC das Domésticas, que foi sancionada em junho. Antes, o pagamento era opcional. O Sistema Nacional de Emprego, CINE, atendeu mais de 100 milhões de brasileiros nos últimos 40 anos. E os trabalhadores contam ainda com o portal Mais Emprego. Pelo site, é possível fazer pesquisas e se candidatar a vagas de emprego. Depois de um ano e meio trabalhando informalmente, Gilberto Amorim finalmente respira aliviado. Há menos de um mês, ele conseguiu um emprego formal numa empresa de seguro de vida. Foi pelo CINE. Eu já estava afastado do mercado há um ano e meio, mas a partir de agosto eu resolvi buscar uma oportunidade no mercado. Em menos de 30 dias fui chamado. Então, fiquei surpreso, inclusive, pela agilidade. O CINE é o Sistema Nacional de Emprego, que hoje está completando 40 anos e tem mais de 1.500 postos espalhados pelo Brasil. É uma ferramenta do governo para ajudar o cidadão a encontrar um espaço no mercado de trabalho. É fundamental essa data porque representa uma prestação de serviço que o CINE tem feito nesses últimos 40 anos. Alcançou mais de 100 milhões de brasileiros, colocou no emprego mais de 80 milhões de brasileiros. Mas o CINE vai além de ajudar o brasileiro a conseguir um emprego. Ele também é responsável por uma série de políticas de apoio ao trabalhador. Tem a questão da intermediação, que é a colocação do mercado de trabalho, mas ele também tem o lado de amparar o trabalhador com o seguro desemprego. Nós temos também as informações do mercado de trabalho. Dentro desse sistema também tem a qualificação, nós temos políticas para a juventude, então ele é um sistema bem amplo. O CINE também é responsável por gerir o Portal Mais Emprego, lançado no ano passado para facilitar a vida do trabalhador na hora de procurar um emprego. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o portal disponibilizou de 1º de agosto a 10 de setembro quase 190 mil vagas de emprego. Destaque para São Paulo, que nesse período abriu 61 mil vagas. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, explica que o portal é uma ferramenta que reduz os gastos do trabalhador. O trabalhador tem acesso pela internet e lá estão disponibilizados todos os empregos existentes no Brasil. O trabalhador ou empregador faz a intermediação diretamente, acertam entre eles os valores do emprego e com isso evita que os trabalhadores tenham que se locomover, ter custos nessa locomoção e facilitando enormemente a relação e a intermediação do emprego. E hoje o ministro do Trabalho, Manuel Dias, assinou ainda uma proposta para modernizar o CINE, ampliando, por exemplo, o número de parceiros do serviço no país. O projeto de lei segue para a Casa Civil e de lá para o Congresso Nacional para a votação. A partir de 11 de outubro, Minas Gerais, Bahia e Sergipe vão acrescentar o dígito 9 na frente dos números de celular. A medida permite aumentar a disponibilidade de números na telefonia celular e dar continuidade à padronização das chamadas. Os usuários vão receber mensagens com orientações sobre a nova forma de discagem até 18 de janeiro de 2016. Foi lançada hoje uma campanha no rádio, televisão e redes sociais para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento contra a tuberculose. O alerta é feito pelo jogador de futebol Tiago Silva. O zagueiro foi diagnosticado com a doença em 2005. Ele recebeu tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde, foi curado e seguiu a carreira. O vídeo completo você acessa no Facebook da TVNBR e para mais informações é só acessar o site saúde.gov.br. A Câmara dos Deputados aprovou ontem uma medida provisória que libera 5 bilhões e 100 milhões de reais para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A maior parte dos recursos vai para contratos já existentes e para a abertura de 61.500 novas vagas para o segundo semestre. A medida provisória ainda vai ser votada pelo Senado. O FIES é um programa do governo federal que financia os estudos de alunos em faculdades particulares. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou hoje que o setor privado tem demonstrado interesse no leilão de 29 usinas hidrelétricas com contratos de concessão vencidos, previsto para o dia 6 de novembro. Nós temos conversado com o setor privado, temos conversado com investidores nacionais e estrangeiros e o interesse é muito grande. Nós temos acompanhado isso muito de perto, nós temos um grande nível de expectativa com relação a essas hidrelétricas, porque são hidrelétricas maduras e estruturadas no centro de carga. É importante dizer que essas hidrelétricas não estão na região norte, elas estão no centro de carga, portanto elas têm alta atividade e nós estamos com um nível de expectativa muito elevado em relação a elas. Eduardo Braga falou também sobre a medida provisória 688, enviada pelo governo ao Congresso em agosto, a MP propõe novas regras para repactuação do risco hidrológico, que é a diferença entre a energia contratada de hidrelétricas e o total entregue em períodos de escassez de chuva. Essa diferença vinha sendo paga pelas usinas geradoras, mas algumas conseguiram interromper o pagamento com liminares na justiça. De acordo com o ministro, a aprovação da MP deve, por fim, às ações judiciais. O que nós estamos vivendo ainda é o movimento final com relação à questão do modelo que esta MP visa reestruturar. Nós estamos em plena fase de discussão dentro das audiências públicas no Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, em audiências públicas dentro da ANEL. Assim se faz num modelo que tem uma grande regulação e, ao mesmo tempo, mantém um diálogo e uma abertura para um debate. Portanto, essa judicialização faz parte desta regra de transição que está exatamente em mudança a partir desta MP. Eu tenho certeza que, a partir do momento que esta MP esteja aprovada e que nós tenhamos a ampla adesão do setor para o novo modelo, todas essas liminares serão substituídas por um novo contrato. A regulamentação do risco hidrológico está em audiência pública na Agência Nacional de Energia Elétrica. As contribuições podem ser enviadas até o dia 13 de outubro. Mais informações em anel.gov.br. A Agência Nacional de Petróleo divulgou hoje que a produção em agosto cresceu 3,3%, batendo o recorde registrado em 2014. E o campo de Lula, do pré-sal da Bacia de Santos, passou a ser o maior produtor no país, com 368 mil barris de petróleo por dia. A produção de gás natural também bateu recorde, com, em agosto, 99,2 milhões de metros cúbicos por dia. A presidenta Dilma Rousseff vai fazer, na próxima segunda-feira, dia 5, uma visita de Estado à Colômbia. Ela vai ser recebida pelo presidente Juan Manuel Santos, com quem participa do encerramento de um fórum empresarial Brasil-Colômbia. O objetivo da visita é aumentar as relações comerciais entre os dois países. O eixo principal da visita é o empenho dos dois governos em dar mais realce à relação econômica e comercial. A Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul, é a terceira economia. O comércio e os investimentos entre o Brasil e a Colômbia têm crescido bastante ao longo desses últimos anos, mas ainda está, como em tantas outras situações, aquém do seu potencial. Nós esperamos que sejam anunciados vários entendimentos ou já em vias de conclusão ou, no início, na área de compras governamentais, de facilitação de comércio, de investimentos mesmo, de medidas governamentais também, para acelerar essas relações. Mais segurança nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Quatro balões com câmeras de alta resolução foram doados pelo Ministério da Justiça para a Polícia Militar e para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. O aerostato de monitoramento persistente de grandes áreas, como é chamado tecnicamente, tem autonomia de voo de três dias. Será usado nas principais áreas de competição. Eles contam com equipamentos que detectam a presença humana a 13 quilômetros de distância, com câmeras diurna e noturna, além de serem resistentes a tiros. E o equipamento pode ser usado antes mesmo, no início dos Jogos. E foi realizada hoje, em João Pessoa, na Paraíba, uma reunião para organizar o revezamento da tocha olímpica. Ela que vai percorrer o Brasil em 2016, ano que serão realizados os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O objetivo das reuniões é firmar a parceria entre os governos federal, estadual e municipal para definir atribuições sobre o planejamento, segurança e divulgação das Olimpíadas. Cerca de 300 cidades pelo Brasil vão receber o revezamento da tocha olímpica. Balança comercial registra saldo positivo de 10 bilhões de dólares no ano. E o mês de setembro teve o melhor resultado para o período desde 2011. A diferença entre as exportações e as importações, o chamado superávit, foi de quase 3 bilhões de dólares. Saiba mais na reportagem de Leonardo Meira. A balança comercial ajuda a entender como vai a economia de um país. Para isso, leva em conta o total de exportações e importações de bens e serviços. Na prática, quando as vendas que o Brasil faz para o exterior exportações são maiores que as compras de outros países, importações é registrado um superávit no saldo da balança comercial. Isso mostra que o país está vendendo mais que comprando. Apenas em setembro deste ano, o Brasil registrou um saldo positivo de quase 3 bilhões de dólares. Isso é um aspecto positivo para a economia como um todo. Isso contribui para a formação, para o aumento do PIB. É muito importante para o Brasil porque, de alguma forma, representa uma recuperação da nossa capacidade de exportar. E o fato de nós estarmos exportando mais do que importando, quer dizer, estarmos tendo um ganho líquido em termos do produto interno bruto, significa também que a gente está substituindo, pelo menos em parte, a queda do consumo interno. O superávit acumulado da balança comercial brasileira nos primeiros nove meses deste ano ultrapassa os 10 bilhões de dólares. É o melhor resultado para o período desde 2012, quando o saldo positivo ficou acima de 15 bilhões de dólares. O que é muito positivo é o aumento da exportação em quantidade. Isso é uma variável real. Isso mostra a força da produção nacional e o quanto esses setores que têm aumentado a quantidade exportada são competitivos. O Porto de Santos, no litoral sul de São Paulo, é a principal porta de entrada e saída do comércio exterior do país. Em agosto, o Porto bateu um recorde histórico em volume exportado em um único mês. Quase 8 milhões e 600 mil toneladas. No ano, já são mais de 55 milhões de toneladas de produtos vendidos para outros países. Só o Porto de Santos é responsável por 25% das exportações da balança comercial brasileira. Aqui circula de tudo um pouco, desde grãos, sucos e combustíveis até carnes. E a expectativa é que as exportações devem aumentar nos próximos meses. Produtos que ganham o mundo assim, nesses gigantes que cruzam os mares mundo afora. A soja é um dos grandes produtos de destaque nas exportações desse ano. Chegamos a quase 50 milhões de toneladas de exportação. E agora, na entre safra da soja, começa a entrar a exportação do milho da segunda safra. A estimativa do Ministério é que o saldo comercial possa atingir até 15 bilhões até dezembro. Foram autorizados pelo Tribunal de Contas da União leilões de novas concessões de terminais portuários. Essas novas concessões de portos são as primeiras do Programa de Investimentos em Logística, que prevê recursos para o setor de mais de 37 bilhões de reais. Só nesta primeira etapa devem ser atraídos investimentos privados da ordem de 2 bilhões de reais. É por meio das concessões que o poder público repassa a administração de um serviço para o setor privado. Mas essa transferência tem um prazo. No caso dos portos, o contrato é de 25 anos. Depois desse período, os terminais voltam para o governo federal. E enquanto a empresa estiver explorando esse serviço, ela é obrigada a fazer investimentos no local. Uma vez conhecido o empreendedor que venha a vencer, apresentar a melhor proposta, a melhor outorga, nós estaremos aí fiscalizando investimentos, tanto nos terminais, quanto na aquisição de equipamentos, para que nós possamos cada vez mais atracar portos, atracar, melhor dizendo, atracar navios de grande porte que circulam pelos mares de todos os países. Nesta primeira fase serão concedidas oito áreas para atender o escoamento de grãos, como a soja, e de celulose, produto vegetal para fazer papel. Três terminais ficam no Espírito Santo, os outros cinco ficam no Pará. Esta liberação do TCU, do Tribunal de Contas da União, faz com que o governo, através da Secretaria Especial de Portos, possa realmente licitar áreas, tornando os portos mais competitivos e atendendo as demandas desses setores, que está profundamente aquecido e é crescente a produção de grãos e de celulose no nosso país. O edital de concessão dos terminais portuários deve ser lançado ainda este mês, de acordo com a Secretaria de Portos. As empresas que desejam participar do processo devem atender a critérios de menor tarifa e maior movimentação dos portos. E ontem foi assinado o contrato de prorrogação do Terminal da Santos Brasil, localizado no Porto de Santos. A renovação do contrato vai garantir investimentos na área de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Entre as obras previstas a serem executadas pela empresa, estão a ampliação do cais e de pátios e novos ramais ferroviários. O país ganhou no último ano quase 300 novas salas de cinema. Esse é um dos resultados do programa Brasil de Todas as Telas, criado para transformar o país em um centro de produção e programação de conteúdos audiovisuais, como filmes e séries. O balanço do primeiro ano das ações foi apresentado hoje no Rio de Janeiro. A história do reencontro de Jéssica com sua mãe Val, que trabalha como empregada doméstica, foi escolhida pela Ancine para representar o país na disputa por uma indicação ao Oscar 2016. Em exibição nos cinemas, Que Horas Ela Volta, dirigido por Ana Muilaerte, tem dado o que falar pelo Brasil. Em cada lugar, meio que as pessoas pegam o ponto-chave ali, onde aperta mais o calo delas e trazem para a discussão. E às vezes também coisas que não estão explicitamente no filme acabam vindo à tona. Então parece que o filme realmente se tornou um acontecimento de ser uma porta por onde as pessoas podem falar. O filme é uma das obras apoiadas pelo programa Brasil de Todas as Telas e recebeu R$ 1,2 milhão na categoria Produção Cinematográfica via Distribuidora. O programa, lançado em 2014, reúne ações para desenvolver o setor audiovisual brasileiro em toda a cadeia, desde o desenvolvimento de roteiros até a abertura de novas salas de cinema. Os recursos utilizados são da própria indústria, por meio do Fundo Setorial do Audiovisual. O Balanço do Primeiro Ano foi apresentado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Entre 2014 e 2015, o programa investiu na criação de 298 novas salas de cinema no país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e na produção de 306 filmes longa-metragem e 433 séries de televisão. Também foram encomendadas obras específicas ao setor independente por meio de editais para serem exibidas em 239 TVs públicas. Hoje o Brasil é um dos países que tem uma política de audiovisual mais robusta no mundo. Por exemplo, é um dos poucos países no mundo que está aumentando salas de cinema. A gente vê em todos os continentes uma redução das salas de exibição. É um país que está assumindo a soberania no sentido de produzir sua própria imagem e não ser só receptor de conteúdos audiovisuais que vêm dos Estados Unidos e de outros centros desenvolvidos. Estamos investindo em todos os elos da cadeia produtiva, na produção, na distribuição. Para o segundo ano do Brasil de todas as telas, a Ancine divulgou o apoio à criação de mais 100 salas de cinema e o investimento em 270 longas-metragens e 350 séries de TV. A novidade é o lançamento de uma linha específica para jogos eletrônicos. A meta inicial é contemplar 20 projetos. Mais de 640 milhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual foram autorizados para todas as linhas de financiamento do Brasil de todas as telas. É importante dizer que são recursos arrecadados na indústria do audiovisual. Não há aqui nenhum real oriundo do Caixa do Tesouro, dos recursos gerais da União. São todos recursos da atividade audiovisual, retornando à atividade audiovisual, como manda a Constituição brasileira. É a expressão de um compromisso forte do governo da presidenta Dilma Rousseff com o desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite. Até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.